Música Gente, temos aqui o primeiro presente do bebê Ai, eu tenho que achar o cabelo Olá, meninas Meu Deus, que coisa feia Puta, que isso é daquela época lá que ela já me olhava diferente Tá vendo? Meu Deus Tá aí o Edson Oi, amor Oi Tudo bom? Qual a minha fruta preferida? Vou pular balão Estamos aqui reunidos Estamos aqui reunidos O Edson quer fazer uma comunicação para nós Não, não, não Calma aí, o Chico é puro padre Se você está vendo esse vídeo agora, amor É porque realmente Gente, eu estou aqui pedindo Para o seu Chico e a Dona Leide Se vocês Você diz Você diz A mão da filha de vocês Em casamento Não, um tem que colocar na do outro Como é que é? Gente, olha que nós acabamos de pegar a chave do apartamento Não se mexe E aí, gostaram? Você sabe o que está fazendo? Tu sabe o que você está fazendo? Segundo o Edson, ele sabe Ele nunca andou nisso Oi, miga Esse é o lar de Edson e Amanda Eles tinham uma vida quase perfeita Por favor, passa bolacha Não é bolacha É biscoito Se eu fosse você Gente, acabei de tirar sangue Sério Sério? Está saindo? Sério? E sim, eu sofri um aborto Eu tive um aborto E às vezes é difícil para eu entender Mas eu vou conseguir Esse vídeo é um anúncio oficial Que sim Estamos grávidos Eu não Tu está grávida Não, você está grávida Junto com o grá Eu também estou, gente Eu também estou Aqui, está maior que a minha Gente, olha só Todo mundo já desconfiava Nos meus vídeos, nas minhas fotos Só se comentava isso A Amanda está grávida A Amanda está grávida E confesso que foi muito difícil Você fala boa A Amanda está grávida A Amanda está gorda É Daí o meu peito aumentou Todo mundo só fala do meu peito Ou do nariz E aquilo Tem uma menina que comentou assim Achei muito engraçada Ela falou assim Gente, eu acho que a Amanda está grávida Porque o nariz dela está muito grande Até meu nariz aumentou, gente Aumentou? Não Real, aumentou meu nariz Eu não percebo Eu estou vivendo com ti todo dia Para mim, tu nem engordou Na real, está normal É, mas não tem problema O quanto eu sonhei Para gravar esse vídeo Da gravidez E foi muito difícil guardar, né amor? Porque A gente queria anunciar antes A gente queria anunciar antes Só que a gente tinha que fazer Todos os negócios Para ver se está tudo certo Na real, a gente nem acreditou No começo Não Porque foi muito rápido Foi em seguida Porque eu tive aborto Não sei se vocês Algumas pessoas já devem saber Quem acompanha o canal Sabe que eu sofri um aborto Eu engravidei e perdi Um aborto espontâneo, né? E daí eu fiquei muito triste Porque sempre foi meu sonho Ser mãe E eu e o Edson E eu e o Edson A gente estava meio que Se programando para isso E quando a gente engravidou A primeira vez Cara, a gente ficou muito feliz A gente quis contar para todo mundo A gente já contou para a família Já fez surpresa E não sei o que lá Mas era muito cedo também Só que era muito cedo Mas é aquele negócio Muita gente fala Ah, você tem que esperar Mas gente, quando acontece De você engravidar É muito difícil guardar o segredo Porque você está tão feliz Que quer contar, né? Até fofocar Quer fofocar Mas é que foi assim Quando eu descobri Que eu estava grávida Foi bem no início Né, amor? Foi logo em seguida Eu já fiz a surpresa para o Edson Vai ter vídeo de tudo isso, tá? Surpresa Eu vou contar exatamente Eu vou anunciar A grávida spray Oi, papai Agora são as três Chegamos muito Na verdade, eu acho que Tu estava de três semanas Quatro semanas Era bem no início Eu vou contar um vídeo Agora está bom Agora está quase doze Não, é quando a gente vai Liberar esse vídeo Eu vou contar de doze semanas Quando eu liberar esse vídeo Olha só Perdi o fio da meada Está falando da gravidez? Ih, olha só Lembrei Aí a gente foi no médico Não contamos para ninguém Só eu e o Edson A gente sabia Não contamos para a família Nem nada Aí a gente foi no médico Fez o ultrassom E no ultrassom Não apareceu o embrião Né? Tipo, apareceu o saco gestacional E tal Mas é porque era muito pequeno Pelo embrião Porque era muito recente Daí a gente pensou Ah, não vamos contar ainda Vamos esperar E a gente teve que esperar Mais quinze dias Gente, pensa Quinze dias? Aí para ver se o coraçãozinho Estava batendo Para ver se tinha embrião Se tinha coraçãozinho E a gente tipo, quieto Não tinha contado para ninguém Nem para a família Nem nada Aí a gente esperou quinze dias Foi uma tortura psicológica Aí quando chegou lá Estava... Ai, gente Vou mostrar o ultrassom para vocês Hoje é um dia muito especial Porque a gente vai finalmente no ultrassom Eu fui quando eu tinha... Estava com seis semanas Que é mais ou menos um mês e meio Mais ou menos Para quem não gosta de falar em semanas De meses, né? Aí não deu para ver o embrião Tinha o saco gestacional Tinha tudo formadinho Só não estava o embrião E daí a gente teve que voltar Quinze dias depois Depois de duas semanas Seria hoje Deu quinze dias Para ver o coração Então eu estou muito insegura Muito insegura Assim, eu já chorei tanto essa semana O tempo passou muito devagar E o meu maior medo Hoje é que seja uma gravidez Anembrionária Que é aquela gravidez sem embrião Aí no último ultrassom O bichinho já estava... Bichinho não O bebê já estava nadando Lá dentro Lá e o outro Assim, ó No último ultrassom que a gente fez Porque ele é pequenininho E o útero Tinha até perninha e bracinho Ele fazia assim Se nem se ele mexer bem agora Gostou da... Gostou A mãozinha Ai, gente, muito foco Sério, nossa Ninguém tem nem noção da emoção Que é quando você faz ultrassom, né? É muita emoção Porque tipo assim Uma coisa Ah, estou grávida Uma coisa você vê aquilo, entendeu? Vê um coraçãozinho Se mexendo Mexendo a mãozinha, né? Ai, gente, não tem Não tem, não tem E é isso, então A gente quis compartilhar Essa novidade Vocês acham que... Coloquem nos comentários aí Se vocês acham que é menino ou menina A gente não sabe o sexo ainda Vamos fazer chá revelação Fala os sintomas que tu tem Para o pessoal Não, eu não vou contar os sintomas Sintomas vai ser outro vídeo Ah, entendi Vou gravar um vídeo De como eu descobri Dos sintomas Vai ser tudo isso aqui no canal E já vai vir logo em seguida, tá? Então, ó Você não vai botar aquele vídeo De eu chorando, né? Vou Vai ter um vídeo De eu contando pro Exo Ah, surpresa Ficou muito bonitinho Eu não aguento mais Tantas surpresas Agora eu tenho que ganhar Uma surpresa Quem acha? Vai contar se é um ou dois? Não, né? Oi, gente Vim aqui dar um upgrade De como está minha barriga Eu estou de nove semanas Eu queria mostrar pra vocês Esses meus rostos Vocês estão vendo? Ontem eu fiz alguns exames, ó Ó, outra coisa A gente já vai viajar Já vai fazer enxobar Ah, sim Nossa Não vejo a hora Vocês não tem noção A programação Estava muito difícil Eu vou fazer o quarto O quarto a gente vai fazer Nós mesmos Vamos fazer as coisas Só precisamos saber Se a gente é menino ou menina É, pra gente querer descobrir Primeiro sexo, né? Pra botar as cores Aí o chá revelação Vocês vão perguntar Mano, quando é que vai ser? Ó, não temos ainda uma data Mas vai ser por essas dias Porque eu ainda tenho que Achar Eu nem comecei a preparar Não sei do local Não sei nada ainda A partir desse vídeo Eu acho que a gente já vai começar A organizar Todas essas coisas de gravidez Chá revelação Chá de bebê Chá de chão Vai ter tudo Porque é meu sonho O Edson Ele, ah, por ele tanto faz, né? Mas é que, gente A gente já nem casou Entendeu? Não teve nem casamento Até o meu filho Ou a minha filha A gente mora juntos É, a gente mora juntos, né? Há 200 anos Vai que a gente case E o bebê? Durante a gravidez É, pode ser também Já pensou? Tu tem que organizar isso Porque eu já pedi Ai, meu Deus Eu não vou gente organizar Mas um casamento Deve ficar muito difícil É muita festa É muita festa Ó, vão lá no meu Instagram Aqui, é Arroba do Domênico Porque lá Eu vou começar A postar diariamente No meu stories Como que eu tô Mostrando a barriga Como é que tá indo E tal Vou mostrar tudo lá No meu Instagram Então se eu fosse Se eu fosse Você já me seguia, tá? Porque lá vai ter tudo Tipo mais de primeira mão E aqui no canal Eu vou liberando os vídeos Daqui uns dias, tá? Você gostou dessa novidade? Muito! Então, cara Você tem que clicar muito Em gostei Vamos fazer uma meta De 50 mil likes Nesse vídeo Ah, vamos 200 mil likes 200 mil likes Ó, quanto mais like Quanto mais like Mais rápido Eu vou postando Os outros vídeos De como Chantagem Ainda não tem Muita barriga O que vocês acham? Tá grande Ou não tá grande? E olha que eu tô Forçando, hein? Mas tá super dura Lá no Instagram Eu vou mostrar No stories Com um top Pra vocês verem A barriga A barriga mesmo Tá? Prometo Vem mostrar Tua barriga, amor Então é isso, gente Um beijo Tchau